Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram Que te viram chorando e bebendo na mesa de um bar E que quando os amigos do peito por mim perguntaram Um soluço embargou tua voz, não te deixou falar Mas eu gostei tanto, tanto, quando me contaram Que tive mesmo de fazer esforço pra ninguém notar O remorso talvez seja a causa do seu desespero Você deve estar bem consciente do que praticou E fazer passar tanta vergonha com um companheiro E a vergonha herança maior que meu pai me deixou Mas enquanto houver força em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança Aos santos clamar Você há de rolar como as pedras que volam na estrada Sem ter nunca um cantinho de seu Pra poder descansar Aos santos clamar